Quem nunca chegou pela primeira vez na frente de um painel e ficou perdido com aquele monte de botões, luzes, cabos e componentes, né? Mas eu já posso adiantar pra você que isso não é um bicho de sete cabeças, não. Basta aprender detalhadamente pra que servem as botoeiras e os sinaleiros. As botoeiras, ou também chamados de botões, são os responsáveis pelo acionamento das cargas. E eles se dividem em três formas. Acionamento por curso, acionamento por retenção ou botoeira de emergência. Mas André, e como que eu identifico a botoeira no projeto? Elas são representadas pela letra S e o símbolo gráfico é similar a um botão parecendo a letra E para botões pulsantes e o F com risquinho no pé para botões com retenção que nem vocês viram aí. Já os sinaleiros ou sinalizadores, que muita gente sabe aí, que são basicamente essas lâmpadas aqui, elas servem para indicar o status de funcionamento de uma máquina ou equipamento. Através deles é que sabemos tudo que está acontecendo no momento ali no painel. Se está funcionando normalmente, se está parado, se tem problemas, etc. Mas André, como é que eu identifico então o sinaleiro no projeto? Eles são representados pela letra H e o símbolo gráfico é uma bolinha com um X dentro. Mesma simbologia usada no sistema predial para representar uma lâmpada.